E aí meus queridos, tranquilo? Estamos aí para mais um vídeo de Summoner's War Vamos fazer aqui o Good War contra Kingred Shadow Já vencemos o Good War, estamos livres aí Para fazer o que quiser Vamos começar atacando mais um Qual mais um? Vai, o do meio Aqui está muito convencional, vou usar dois times que eu sempre uso Ok, aqui é mais divertido Parece um pouco mais complicado, vamos nesse então Vamos de cima galera Vamos tentar um time diferente Esse, o Konomia Eu falo que Konomia é P, então vamos usar aí né filho da puta Você não fala que é OP, então vamos usar E o Tare Os três vão atacar a minha Minha Juno Minha Juno é Tunkerzinha Tem que ter 30k HP, 1 ponto quanto? Cadê? Cadê as stats dela? É, 30k HP, 1.2k, 1.3k de defesa Ele vai ficar dando debuff É, vai, vai Os três vão atacar minha Juno, enquanto isso meus bichos vão matar Provavelmente eu venço Debaixo O que eu posso fazer contra o time de baixo galera Ai ai Se não tivesse o Teomars eu tentaria atacar um Raouk aí, só pela zoeira Mas como eu tenho o Teomars Eu não vou usar Raouk Vamos, vamos, vamos Vamos usar isso aqui de novo vai Tem que ter um Tesarion O Teomars Não, não, vamos Vamos cagar no jogo mesmo Vamos cagar no jogo mesmo Não Vai, vai um Teomars, vai esse time aqui Talvez seja mais plausível Ele tenta colocar um Raouk, mas eu não vou conseguir matar o Teomars dele Vai assim De cima eu acho que, eu acho que eu tô tranquilo Ai carai, viu Aliás, hoje Dia 14 do set Acho que eu vou postar antes de começar a Rush Hour Rush Hour Toua Race Eu não vou fazer Toua Race exatamente Mas eu vou estar Vou estar fazendo aí pela stream Para quem gosta de assistir Então eu matarei primeiro Acho que é plausível matar o Ariel primeiro né É o único Healer, quer dizer O melhor Healer Nossa, não vou matar esse Ariel nunca Esse é bom que ele não tem HP né É isso mesmo que eu tô vendo Que ele tem pouquíssimo HP É isso mesmo Hum, safado Olha só cara É esse combinho de Tear com Com Economia é um estrago É muito da hora esse combinho Eu gosto muito desse combinho Tear com Economia Aí ele ataca Como o Cominha procou Ele já deve ter o rolezinho dele Aí Tear ataca de novo É muito da hora cara Tear com Economia O que acontece aqui Eu expliquei e vou explicar de novo Teoricamente Como a Economia ataca antes do Tear A Economia começa a encher a barra Antes do Tear E o Tear é mais rápido Um pouquinho mais rápido na real né Enfim Na real o meu O Moteiro não deveria Roubar o turno do Economia Economia tipo Caralho Tô me confundindo tudo né Enfim Aí ó Isso aqui não daria pra dar certo Só dar certo Porque o Moteiro ganha Speed Buff Tá ligado Como ele ganha Speed Buff Ele consegue atacar antes do Economia de novo Caralho Economia burra do caralho Como o Moteiro ganha Speed Buff O Moteiro consegue atacar antes do Economia de novo Espero que vocês consigam entender O que eu falei que eu me enrolei pra caralho Agora Vamos recuperar um pouquinho a vida Proca Proca aqui já Não Esse combo Eu quero falar que esse combo não dá certo Com todos os mobs Ok A não ser que tenha uma diferença grande De Speed entre o Tail e o Economia Ou como nesse caso Tem Speed Buff Olha isso cara O Tail não para É um Terror Taca de novo Muito legal os combo Eles se dão muito bem junto Os dois de Will Se essa porra tiver de Vampire de novo Eu vou dar um Rage aqui Eu dei Oblivion cara Ele não vai ficar com o Dot Ai como eu sou burro Vamos Destruir a vida Não Caramba Destruir a vida Do O nome dele Do Vamos fazer isso aqui vai Oblivion Será que mata Isso Já ajuda É só ela não morrer Isso Agora vez de você Vai morrer agora Morreu Ae Basicamente vencemos De novo Esse time deu certo Contra 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 o Rodan Ah Vou tentar usar o combinho Do Economia Com o Teyor de novo É bem legal cara O Teyor não para de atacar Não tem Death Break Mas como ele ataca várias vezes Pra que Pra que um Death Break Ok Vamos atacar uma mais dois Eu não gosto de atacar esse timezinho aqui Não vou atacar não Aqui dá pra usar o combinho de Teyor Economia Vamos lá Só que esse aqui eu vou usar o Velajuel Que daí os dois vão atacar o Velajuel Esse aqui vai atacar quem ele quiser Mas que se for o Teyor vai de líder O Teyor vai de líder? Ou ele vai de líder? Quem que vai apanhar mais? É que ele tem pouco HP Ele pode muito bem matar o meu Velajuel Ah vai assim Vai assim Vai assim que eu acho que é melhor Embaixo O que que eu sempre uso contra isso? Esse time aqui Vamos lá Vamos ver se o Teyor Economia funciona de novo Economia OP Aí eu faço assim Aí ele vem Estuna o Chandra E caralho E ataca de novo Ah Viado Não era pra Vai morrer Opa Pronto Agora vamos matar qual dos dois? Vamos matar o Macaco de Fogo Macaco Eita caralho O Como o nome dele? Será que eu uso essa última aqui? Não Vamos jogar safe Vamos jogar safe Ae Proc cara Essa economia é um terror Agora já foi dois Ele vai morrer Não tem muito o que fazer ali Coitado Troquei de novo Ele estuna Nossa cara Ataca de novo Pensemos Sem muito problema Não paramos de atacar um minuto Aqui eu sempre uso esse time Costuma dar certo Ele tá de shield Né cara Mas Deve conseguir Eita 27k em área Ih caralho Agora ela vai usar A Muse Hum Hum Caralho Viu caralho Opa Também não me fode Também não me fode Né O Orion 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 pra quem não sabe Um dos melhores bichos de Guild Wars Acho que todo mundo sabe disso Todo mundo que já tá com o Orion Sabe disso Oh caralho Morre Diabo E agora qual que eu uso Vamos dar speed Vamos dar speed Opa Vencemos Vencemos Perdeu o Mega Mas vencemos Agora um mais 3 Ou não Vamos tentar achar Se não tiver mais 3 Que eu posso usar o O que é isso aqui Isso aqui é um luxo e me destrói Será que isso aqui é para usar o Orion Comunia Eu vou tentar Aqui tem a Puxa Zoom Eu vou tentar Vou tentar E aqui embaixo vai isso Como eu perdi a minha Mega Vamos ter que colocar o meu Até melhor colocar ele Esse aqui Vamos tentar usar o Orion Comunia aqui Esse mesmo time Será? Vamos tentar Vamos tentar Esse mesmo time Eu nunca sei o que fazer contra isso Será que eu acho uma compa aí Que eu consiga Vencer sempre Né Congela Agora ataca de novo Isso Já gastou o rolezinho dela Agora Pop o Endure Pop o Endure Tira Pelo menos eu ataca Isso 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 Estuna Caralho Estuna Preciso que ele estune Isso Diminui a vida Para zero Será que eu mato? Ou não Ele já usou A skin inara dele? Acho que já Então vou usar esse aqui O Verona já usou a skin inara Não vai me stunar Vem para cá Ataca de novo Congela Se tivesse de Violent ainda Cara Que o meu Meu Teve não está de Violent Isso seria um terror Ele é a teira Atacando para tudo que é lado Consegui sem problemas Sem muitos problemas A Globolo Joel Tem que ser mais rápido Do que os bichinhos dele Para isso dar certo Vamos usar ele mesmo Agora acho que ela não vence Sozinha não Não esses três Ela não vai conseguir matar ninguém Conseguindo Contra essa compa Eu nunca sei o que fazer Talvez essa seja Uma compa minha Que eu posso usar bastante Esses três Gostei Gostei Deu certo Pra caralho Se a Juno vai atacar antes Do meu Luxem Só não dá strip Não 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 Mata o Cadiz Pelo menos Nossa Cara Que azar Ok Ok Sorte Azar e sorte Assim ao mesmo tempo Vai Morre Só não posso Dois debuffs Nela Isso que é foda Se for Para dar debuff Mata Por favor Não Olha só Cara Essa Juno vai me solar Não Não vai Não vai Não vai Sorte Conseguimos vencer Também Gostei dessa minha comp Gostei dessa minha comp De Teio economia Deu certo Vamos tentar Em outras Guild Wars Essa aqui foi com os Guild Wars Contra Kindred Cheryl Mais 3 Mais 2 Mais 1 São meio Mais 6 pontos É isso aí Se gostou Dá um like Manda para o seu amigo E até o próximo vídeo